Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! FAMI, 39,5%, campeã, é gente, FAMI, 37,8%, campeã, Pelotão Cívico, FAMI, 47 pontos, Pelotão Foneógrafo, FAMI, 47,9, Mó, Mó, FAMI, 39,9, cartel estandarte, FAMI, 50, pontuação total da FAMI, 141,11, SAGRANSE, a grande campeã nesta praça, nível 1, grande campeã no nível 1, a FAMI, a grande campeã nesta praça. Lá na cidade de Ipipu E agora eles vão Aí gravando o papel E ainda tem uma longa viagem Pela frente até Ipipu Pois é, aí está aí a fome A grande campeã nessa praça E as outras, né Então chega pra cá Luiz Chega chegando Oi pessoal Boa noite Gostaria de agradecer a Deus Por mais uma etapa Muito cansativa Agradecer a Gil Agradecer a Líbero Aos meninos da Líbero Que correram atrás pra esse evento E dizer a vocês o seguinte Que é muito cansativo Mas nós estamos juntos Agradecer o público Aqui o público Sempre foi legal Prestigiando os nossos eventos E dizer o seguinte Que é uma concorrência Todos são amigos Mas nós no tapete Todo mundo vai atrás do seu Agradecer a comissão jogadora A comissão operadora A todos aqueles que participam Do nosso evento A Léo Através da sua filmagem Foi transmitido Está sendo transmitido Direto E E será agora O dia 15 de novembro E fevereiro de São Paulo Ok E muito obrigado Essa foram as palavras Daqui a pouco Temos aí a nossa premiação E claro Você vai ficar sabendo Que é a grande cúmplice E burino Serra Vale 39 Né gente Serra Vale 37.7 Pelotão cívico Serra Vale 46.1 Pelotão coreográfico Serra Vale 47.2 Baliza, Serra Vale 35 Mó, Serra Vale 35 Cartel Estandarte, Serra Vale 49 E com 144,70 Serra Vale em primeiro lugar Serra Vale, Serra Vale, Serra Vale Serra Vale Como estamos aí, José Dandarte, Serra Vale para receber o cloféu Fala, 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 Fala Fala, Fala, Fala Fala, 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 Fala Fala, Fala Atenção motorista dos ônibus, tragam seus respectivos ônibus para a praça Atenção motorista dos ônibus, tragam seus respectivos ônibus para a praça Atenção motorista dos ônibus, tragam seus respectivos ônibus para a praça Atenção motorista dos ônibus para a praça Agora, resultado oficial do nível 5, musical com a evolução Fim curina Fim curino Famuzba, 40 Regente Famuzba, 39.8 Balizador Famuzba, 39 Pelotão cívico BAMADRI 49.3 Pelotão coreográfico FAMUSBA 54.3 Baliza BAMADRI 48 Mó FAMUSBA 39.9 Cartel estandarte BAMADRI 50 Agora vamos para a classificação final na ordem Em terceiro lugar BAMASER 208.44 Atenção representante da BAMASER Cheguei para cá para frente Para pegar seu troféu Atenção representante da BAMASER Atenção representante da BAMASER E agora Em segundo lugar Com 208.80 BAMADRI Atenção representante da BAMADRI Vem apagar para frente agora Atenção representante da BAMADRI Vem apagar para frente agora Agora Atenção silêncio Atenção 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 Muito silêncio Vamos tornar a cidade da grande campeã Em primeiro lugar Com 210.93 FAMUSBA Receba uma grande salva de palmas da FAMUSBA A grande campeã Atenção 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 Obrigado. 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 Legal, agora tem mais resultados. Atenção. A terceira peça silêncio em vocês. Agora temos mais resultados do nível 6, musical, marcial e iniciante. Atenção. Regente. Bansedi. 39,8. Balizador. Bansedi. 55. Pelotão cívico. Bamepas. 49,6. Pelotão coreográfico. Bamepas. 49,4. Baliza. 44. Bansedi. 40. Cartel estandarte. Bamepas. 48,6. E agora sim. Agora vamos aqui. Resultado que daqui veio frio na barriga. Paul. Olha, em segundo lugar. Com 154,4. Bamepas. Aplausos. 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 Parabéns ao Balnepas. Aplausos. 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 Atenção, atenção, gostaria que a corporação é o serviço de vocês Eu sei que a fala está boa, mas vamos seguir em frente Olha, agora sim, resultado oficial, nível 7, musical marcial, corporação musical Figurino, FAMU VEC 40 Regente, FAMU VEC 39.6 Balizador, FAMU VEC 59 Pelotão Cívico, FAMU VEC 50 Pelotão Coreográfico, FAMU VEC 50 Mó, FAMU VEC 40 Cartel Estandarte, FAMU VEC 50 Pontuação final, com 156,46 FAMU VEC em primeiríssimo lugar Atenção, representante da FAMU VEC Atenção, representante da FAMU VEC 50 Atenção, representante da FAMU VEC 50 Atenção, representante da FAMU VEC 50 Para receber um troféu de participação especial Atenção, representante da FAMU VEC 48 Atenção ao Fernando Tito, membro do Conselho de Médica, compareça aqui à frente. Boa noite, pessoal. Queria das crianças para vocês. Gente, eu quero pedir desculpa pelo atraso do evento. Aconteceu um atraso do evento, porque os alunos vêm fazendo isso, e uma banda quebra-lumbros, cura-pneu, e aí liga para a associação, e a gente dá esse atraso para iniciar aqui. O grupo que seria o primeiro, as bandas já estavam na cidade. Já já tinham vindo aqui, já tinham se apresentado, e estavam todos na cidade. Porém, quando o evento começou, não foi avisado o horário de começar o evento. Começou exatamente às 20h40 da tarde. Tinha uma banda mais próxima aqui, Luz, e o grupo primeiro para o pessoal da Fundo Luz. O menino já estava próximo e entrou na pista. Mas não estava na pista, meia hora luta da plantação. Até mesmo porque o concurso começou atrasado. Então, a associação assume esse erro, pede desculpa a todos os participantes do grupo que foram prejudicados, que foram se sentindo prejudicados. E na próxima nós vamos resolver isso começando o evento no horário. Então, a gente sempre vem passando a mão na cabeça, o cara quebra... Quem sabe como é a situação do comparto? É onde se aluga, onde se veia, onde se quebra. Eu mesmo passei por essa situação direta. Mas nunca liguei para o Luz. Atrás do concurso, sei que minha banda está aqui com uma... Nunca fez a situação. Eu sei como é a competição. Eu sei como as pessoas subem em estado de competição. Então, a gente assume esse erro, pede desculpa. Todas as três bandas entraram por recurso com relação ao horário. Duas se... Uma pedindo a promissão das outras duas, e as outras duas se reconhecendo. Então, infelizmente, a gente reconhece o nosso erro. E fica no mesmo estado, cada um com sua cordilha e segue assim a vida. Na próxima do concurso, a gente requer esse erro. Começa assim o horário. Quem está na praça, se apresenta. Quem não está, não se apresenta. Se não tiver ninguém jurado na pista, inicia seu concurso jurado na pista, não chegou ninguém. Ou se tiver alguém, e assim, segue o concurso. Quem que faz é sempre uma coisa humana. Mas é errado, né? Quando se joga a competição, é errado ser humano. Tem que ser mecânico. Tá, tá, se não tá, perdeu. E assim, saia pra próxima, chega mais cedo. No caso de vocês, a infelicidade foi não estar no local. Estava todo mundo na praça, estava todo mundo na cidade. Mas não estava no local. Então, isso é um alerta também que fica pra todos nós. O concurso começa a duas horas. Ah, atrasou o concurso por algum motivo. Mas venha pra cá, pra praça, num horário. Se é duas horas, é duas horas. Fica na praça. Não fica de escola. E aí ficou complicado. Ele fica ligando pra um e pra outro, mas isso é errado. Mas se vem pra escola de manhã, mas o evento começa a duas horas, tem que estar na praça num horário do início da vida. A gente pede desculpa pelo nosso erro. Ok? E cada um só tem que ter sua planilha. Boa noite pra todos. 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 Camuk 47, Pelotão Cívico, Fans Blues 48,8, Pelotão Coreográfico, Fans Blues 47,5, Baliza, Banjar 49,5, Mó, Fans Blues 39,9, Cartel Estandarte, Banjar 50. Agora vamos para a classificação, em terceiro lugar, com 136,5,60, Fans Blues. Em segundo lugar, com 139,65, Bambuco. Aplausos. Aplausos. É isso aí, atenção, eu peço silêncio ao pessoal, eu peço silêncio ao pessoal do fundo, eu peço silêncio ao pessoal do fundo, porque nós vamos dar o resultado da primeira colocada, atenção, em primeiro lugar, com 149.51, bom jogo! É isso aí! Eu peço silêncio ao pessoal do fundo, eu peço silêncio ao pessoal do fundo, eu peço silêncio ao pessoal do fundo, eu peço silêncio ao pessoal do fundo,